Salve galerinha misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, é claro, não poderia ser diferente, já que nós estamos aqui para aquele papo muito sinistro, misterioso, envolvendo exorcismos. Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo, logo de cara já quero deixar aqui para vocês o meu muito obrigada, em meu nome, em nome do Vlad, porque vocês estão nos ajudando muito, vocês estão compartilhando o nosso trabalho, vocês estão deixando aquele like que tanto nos ajuda, deixando também o seu comentário, e isso é muito importante para que o YouTube possa recomendar ainda mais os nossos vídeos. Pessoal, nós também temos uma novidade aqui no canal para você que quer ajudar o nosso trabalho, nós hoje estamos disponibilizando para vocês algumas vantagens que vocês podem adquirir se tornando membros aqui do canal. Uma delas são emojis personalizados e também nós vamos colocar aqui para vocês durante o mês alguns livros em PDF que falam sobre assuntos que nós tratamos aqui no canal. Eu peço também que vocês assistam esse vídeo até o final, porque lá no finalzinho nós vamos deixar um presente para vocês e nós esperamos que vocês gostem. O vídeo de hoje vai falar a respeito de um assunto que está sendo muito comentado nos últimos dias com a divulgação de um trailer, de um filme que vai sair agora no mês de abril de 2023, que se chama O Exorcista do Papa. Esse filme, gente, ele é baseado em vários livros que o principal exorcista do Vaticano, hoje já é falecido, o padre Gabriel e a morte acabou escrevendo e nesses livros ele colocou muitos dos seus relatos que eu particularmente não sabia. Alguns relatos ali que eu encontrei, que eu vou contar aqui para vocês, falam a respeito de alguns acontecimentos, que ele acabou presenciando durante mais de 100 mil atendimentos envolvendo exorcismos que ele realizou. Nós vamos tentar aqui passar para vocês a realidade que está atrás de tantos filmes com tantos efeitos especiais. Será que tudo que aconteceu nesses filmes também aconteceu de verdade? Fica aqui comigo então para tentar entender melhor essa história e se gostar, por favor, não esquece de deixar aquele like. Vamos logo para o vídeo? Então bora lá, Vlad, solta a vinheta. Gabriel e a morte nasceu no dia 1º de maio de 1925 na comuna de Modena, na Itália. Seus pais eram católicos e ele seguiu o mesmo caminho, porém ele foi muito mais longe do que talvez ele mesmo poderia imaginar. Com cerca de 17 anos ele trabalhou na Ação Católica Italiana, que é a mais antiga das associações religiosas do país. Aos 18 anos ele ingressou nos partidários católicos da Brigada Italiana e logo se tornou subcomandante da Praça de Modena e comandante também do 3º Batalhão. Aos 20 anos de idade ele já tinha então lutado na Segunda Guerra Mundial, ele acabou ganhando uma medalha pelo seu comportamento em campo, porque ele lutou muito contra o fascismo, arriscou a sua vida várias vezes pelo país e também pelos seus amigos e por causa disso então ele ganhou essa medalha que para quem conheceu ele disse que foi muito merecida. Já com 22 anos, em 1947 ele foi nomeado deputado nacional e além disso foi por muitos anos diretor da famosa revista Madre Dio. O Gabriel Amort, que mais tarde se tornaria padre, ele também acabou seguindo muito os conselhos do seu pai e também do seu avô, que eram advogados. Ele acabou então estudando direito e se formou também nessa profissão, porém ele não havia se encontrado, ele sentia que ele estava deslocado, que ele não conseguia encontrar verdadeiramente o seu caminho e foi na religião que ele acabou se sentindo realizado. Descoberto o seu dom, aos 22 anos ele ingressou na Sociedade de São Paulo em 25 de agosto de 1947, cinco anos depois de conhecer o fundador, o Beato Diácomo Alberione. Esse homem teria tido grande influência na vida de Gabriel Amort, eu não sei exatamente o que aconteceu, talvez nos livros que ele escreveu isso esteja mais claro, mas ele disse que foi em contato com esse homem que ele realmente descobriu que ele queria ser um sacerdote. Aos 26 anos de idade, Gabriel Amort foi ordenado sacerdote em Roma, em 24 de janeiro de 1951, pelo Monsenhor Hilário Roata. Padre Gabriel é conhecido em todo o mundo como o Grande Exorcista ou como o Exorcista do Papa, que é justamente o título do filme que vai ser lançado em abril desse ano. O Russell Crowe vai interpretar o Padre Gabriel Amort e realmente pelo trailer dá pra ver que vai ser algo muito impactante. É claro que eu acredito que tenha bastante ficção também nessa história, não sei se ela vai ser toda verdadeira, mas são pontos ali muito cruciais da vida do Padre Amort e isso vai ser contado no filme. Daqui a pouquinho a gente já vai falar um pouquinho mais sobre esse filme. Desde 1986, o Padre exerceu essa missão em Roma, que era ser exorcista. E ele ficou nessa função, gente, uma função bastante difícil, que era muito temida por bastante padres. Segundo o próprio Gabriel Amort, ele disse que pouquíssimos padres aceitavam fazer esse trabalho, muitos inclusive até mesmo por medo. Então isso é uma luta até hoje dentro do Vaticano, porque alguns padres votam pelo fim realmente do exorcismo, enquanto outros acabam lutando e geralmente os papas que estão no poder naquele momento acabam sendo sempre favoráveis à continuação do rito romano de 1614, que é o rito que eles usam em latim para combater espíritos demoníacos no momento do exorcismo. O Padre Amort se tornou exorcista número um do Vaticano no mandato do cardeal vigário Hugo Poletti. Foi treinado na escola do Padre Cândido Amantini, que por muitos anos foi o exorcista de maior autoridade da escala Santa Romana e colaborou também com vários médicos, principalmente psiquiatras, para que a ciência também pudesse entender muitas coisas que aconteciam nesses exorcismos e que eles não conseguiam descobrir no laboratório médico. O Padre Amort também ficou muito conhecido por várias entrevistas que ele deu. Esse homem escreveu muitos artigos para revistas e para jornais. Ele também tinha uma rádio com mais de um milhão de ouvintes na época, não sei exatamente quando isso aconteceu, mas ele ainda era bastante jovem, então ele já era considerado uma pessoa bastante carismática e depois ele acabou se tornando uma pessoa muito polêmica. Até hoje ele é considerado um dos padres mais polêmicos do Vaticano, sendo adorado por muitos bispos cardeais, mas também, segundo ele, odiado por muitos outros e vocês já vão entender o porquê que ele achava isso. O Padre Gabriel Amort, ele era muito irreverente, na verdade, ele era uma pessoa com um jeito bastante diferente, ele sempre foi muito brincalhão, em alguns momentos considerados debochado, principalmente na hora em que ele estava fazendo o exorcismo e isso agradava muitas pessoas, mas desagradava outras também. Na verdade, esse jeito debochado que ele tinha era proposital e ele disse que era uma forma que ele tinha de combater o mal. Padre Gabriel Amort, em uma entrevista dada em 2010, falou que, na verdade, ele se tornou exorcista puramente no acaso, ele não tinha nenhum plano para seguir essa conduta na Igreja Católica, mas as linhas do destino acabaram, então, mudando o rumo da vida dele e de muitas pessoas também. Em uma visita que ele fez ao Cardeal Hugo Poletti, eles começaram a falar sobre o Padre Cândido Amantini, que era o exorcista do Vaticano. Só que, no momento em que eles estavam conversando, o Cardeal comentou para o Padre que esse outro Padre, o Amantini, ele estava bastante debilitado, estava com a saúde muito fragilizada e que ele não estava mais conseguindo cumprir os mais de 80 exorcismos que ele fazia por mês e ele precisava muito de uma ajuda. Nesse momento, segundo o Padre Gabriel Amort, o Cardeal, então, olhou para ele, fez um jeito de rir, pegou uma folha de papel, uma caneta, escreveu um recado e pediu que ele lesse. Nesse bilhete estava escrito que a nova função do Padre Gabriel seria auxiliar o Padre Amantini, então, a realizar esses exorcismos. Nesse momento, o Padre Gabriel Amort falou que ficou bastante assustado, até começou a rir, porque ele tinha um jeito bastante engraçado mesmo, pelo menos eu achei, e ele disse para o Cardeal que ele não era a pessoa mais indicada para fazer aquele tipo de trabalho, que ele não tinha experiência nenhuma em exorcismos, apesar de se interessar em estudar o assunto, mas ele disse que nunca imaginou trabalhar nisso, e que ele era muito bom em fazer missas, mas também em contar piadas, que talvez ele não fosse a pessoa certa, mas o Cardeal pediu para que ele fizesse essa experiência, e ele acabou aceitando. Com essa nova função, ele começou, então, a acompanhar o Padre Amantini nesses exorcismos que ele fazia, tinha alguns rituais que eram bem tranquilos, mas tinha outros que eram extremamente exaustivos, o Padre Amantini já estava muito cansado, e ele acabou aprendendo muita coisa com esse homem. Quando o Padre Cândido Amantini faleceu em 22 de setembro de 1992, o Padre Amort, então, conseguiu ficar no cargo dele, se tornou, então, o exorcista do Papa. Esse codinome já pertencia também ao Padre Amantini, que era muito bom no que fazia, as pessoas realmente acreditavam bastante no trabalho dele, ele era um profissional muito respeitado, até mesmo por quem não era católico. O Padre Amort, então, começou a trabalhar com esses exorcismos, eu já vou contar para vocês, daqui a pouquinho, como é que foi o primeiro exorcismo desse homem, que talvez tenha, assim, talvez os produtores do filme, né, que vai ser lançado agora, que é o exorcista do Papa, talvez eles tenham pegado bastante informação de algumas cenas que eu ouvi do trailer, referente a esse primeiro exorcismo, que é algo, assim, surreal. O próprio Padre falou que se ele não tivesse visto o que ele viu, ele também não teria acreditado. Então, quando ele começou a praticar esses exorcismos, tá, ainda na supervisão do Padre Amantini, quando ele estava vivo, ele tinha um jeito muito irônico de ser, e ele dizia que ele tirava, né, Satã realmente do sério, com as suas piadas, isso também está retratado no trailer do filme, que ele tinha o hábito de fazer língua para aquela entidade, assim que ele começava a fazer o rito, e muitas pessoas acabavam estranhando aquele tipo de comportamento, porque eles esperavam um comportamento um pouco mais sério, não que ele não fosse, mas esperavam um Padre um pouco mais cisudo, digamos assim, para fazer aquele ritual, ele acabava já quebrando o gelo, literalmente, porque muitas pessoas até acabavam rindo quando ele fazia isso, e ele disse que essa era uma arma muito poderosa contra o diabo, porque ele não gostava de ser ridicularizado, e aí que ele começava a deixar essa criatura mais enfraquecida. Perguntado certa vez se ele tinha medo de Satã, o Padre Amorte respondeu, se tenho medo de Satanás, é ele quem deve ter medo de mim, eu trabalho em nome do Senhor do mundo, e ele é apenas o macaco de Deus. Então, assim, gente, esse vídeo, ele vai tratar muito sobre a vida do Padre Gabriel Amorte. Entra também na história a vida de alguns papas e outros padres também, que participaram de alguns exorcismos, e que eu confesso, nem imaginava que é o caso do Papa João Paulo II, eu não sabia que esse homem tinha sido um exorcista, e ele foi. Então, assim, esse vídeo, ele não tem o intuito de provocar a fé de ninguém, de ir contra a fé de ninguém. Apenas estudamos um documentário, e vamos apresentar esse documentário, a nossa tese sobre esse assunto, aqui pra vocês. Nós aqui do canal respeitamos todos os tipos de religiões, católica, evangélica, urbandista, cardecista, não fazendo mal pra ninguém, tá tudo certo, tá bom, pessoal? O Padre Amor também falou em várias entrevistas, porque ele era um padre que achava que realmente ele tinha que se mostrar mais para o mundo, e não se fechar dentro de uma igreja, ele tinha que colocar pra todo mundo realmente o que ele fazia. Muitas pessoas acreditavam, outras não, mas ele disse que o trabalho dele precisava ser mostrado, não só o dele, mas também dos outros pouquíssimos exorcistas que a igreja católica tinha na época em que ele foi ordenado. Parece que ele era o principal, né, realmente ele era o chefe dos exorcistas, mas tinham mais cinco padres que também desempenhavam esse papel, somente cinco para o mundo todo. Em uma entrevista foi perguntado pra ele como ele sabia que uma pessoa estava possuída, e ele disse que ele só conseguia ter esse diagnóstico após ele conhecer a pessoa. Então, assim, o que eu achei muito interessante no Padre Amor é o seguinte, gente, ele não chegava pra uma pessoa e dizia assim, ó, você está possuído. Não era assim que funcionava. Mesmo as pessoas apresentando ali pra ele vários sintomas, né, várias movimentações de objeto, levitações e outras coisas que ele presenciou, já vou contar pra vocês daqui a pouquinho, primeiramente ele fazia uma entrevista com essa pessoa, com a família dessa pessoa também. Depois ele pedia pra que, então, esse indivíduo que supostamente estava possuído fosse encaminhado para um psiquiatra e muitas vezes ele mesmo ia junto com a família, dependendo do caso, porque ele tinha alguns psiquiatras que também mantinham contato com ele, eles faziam ali uma espécie de estudo. Então, geralmente, eles trabalhavam juntos, ciência e espiritualidade, pelo menos naqueles médicos, né, e referente ao Padre Amor era assim. Então, muitos pacientes acabavam procurando esses médicos, faziam uma bateria de exames e nada sendo realmente diagnosticado, então ele voltava para o atendimento do Padre Amor e o exorcismo, então, era iniciado. Para vocês terem uma ideia, as fontes divergem um pouco. Algumas fontes falam que ele já realizou mais de 70 mil atendimentos envolvendo exorcismos e outras fontes falam que ele já participou de mais de 150 mil exorcismos. Só que o que acontece? Ele mesmo falou que 98% dos casos que ele pegou não eram casos de possessão, e sim casos, né, de pessoas que precisavam fazer um tratamento severo, né, um tratamento psicológico muito intenso. Então, ele disse que aqueles 2% que sobravam eram referente ao puro mal. Nessa entrevista, o Padre também disse o seguinte, você deve sempre ir ao médico antes de ir a um exorcista, porque geralmente essas pessoas sofrem de epilepsia, esquizofrenia ou outros problemas respiratórios. Em 1991, o Padre Amor fundou a Associação Internacional dos Exorcistas que abriga mais de 250 padres que trabalham com exorcismos em mais de 30 países. O primeiro exorcismo realizado pelo Padre Gabriel Amor ficou especialmente gravado na sua mente, eu vou contar aqui pra vocês, tá, pessoal? Mas antes de começar, eu peço que se vocês gostarem aqui do vídeo, se já estiverem gostando, por favor, deixe aquele like que tanto nos ajuda. E se ainda não for inscrito no canal, também, por favor, coloca aqui a sua inscrição e confira também se vocês estão, se vocês ativaram ali o sininho pra que vocês possam receber as nossas notificações. siga-nos também pela página Mistérios do Tempo Oficial lá no Facebook, porque por lá a gente sempre avisa quando sai vídeo novo e eu conto com todos. Obrigado! Um dos livros mais famosos do Padre Amor se chama O Último Exorcista, Minha Batalha contra Satanás. Nesse livro, ele conta detalhadamente muitos rituais que ele fez, ele acaba descrevendo coisas ali que eu particularmente achava que só acontecia em filmes, mas que ele garante que é tudo verdade. Mas por que então que não tem uma foto? Por que que então não tem um vídeo? Muitas pessoas questionaram ele nesse sentido e ele disse que é porque puramente proibido. Muitas famílias também pedem pra que nem o nome dessas pessoas sejam divulgados e mesmo se a família autorizar, o Vaticano pede total sigilo. Então é por isso que essas imagens, segundo o Padre Amor, não são divulgadas. O primeiro exorcismo solo que o Padre Amor fez foi algum tempo depois que o Padre Amantini acabou falecendo e ele disse que o que ele viu, ele nunca conseguiu esquecer. A pessoa em questão, né, que estava supostamente possuída por um espírito maligno, era um jovem italiano que pela descrição estava muito abatido, muito pálido, emagrecido e que a família já não sabia mais o que fazer, ele já estava fazendo um tratamento com outro padre exorcista, mas não estava surtindo efeito, já havia procurado médico e ninguém sabia o que aquele homem tinha. Foi marcado então um encontro com o Padre Amor, acredito que em uma das igrejas da Itália, porque assim, uma coisa que o padre também sempre colocou nos livros dele, era a dificuldade que tinha de encontrar um local para que essa pessoa fosse exorcizada, porque a família não queria que esse ritual fosse feito em casa, porque eles tinham medo que a entidade maligna que estivesse possuindo aquela pessoa pudesse passar para o ambiente ou então pudesse passar para uma outra pessoa. O Padre Amor falou que o ambiente não ficava contaminado com esse tipo de coisa, mas que sempre que um ritual era encerrado, ele também fazia uma espécie de mini exorcismo nas pessoas da família, porque ele falou que em muitos casos aquela pessoa ficava livre daquela entidade, mas a pessoa que estava próxima acabava recebendo esse espírito. Isso também foi retratado num outro vídeo que nós fizemos aqui que fala sobre a possessão de Ernie Johnson, que inspirou o filme Invocação do Mal 3. Esse vídeo, pessoal, está muito interessante, tem bastante também cenas desse filme que a gente agregou para que vocês pudessem entender melhor essa história. E quem ainda não viu, corre lá que está bem legal. Enfim, esse homem então foi levado, eu acredito que até uma igreja da Itália, ele estava acompanhado de uma pessoa da família, do pároco da região dele, que também trabalhava em cima desses exorcismos, esses exorcismos que não estavam fazendo até então efeito, e também um intérprete, um tradutor. Quando o padre Gabriel Amorti viu que aquela outra pessoa estava acompanhando a família, que no caso era esse tradutor, esse intérprete, ele perguntou por que ele estava ali. Então, o padre, o outro padre que estava acompanhando, falou que era extremamente necessário, porque esse rapaz era italiano, todos ali eram italianos, mas que no momento em que ele estava supostamente possuído, ele só falava em inglês. Então, para que o padre Amorti também pudesse ter um contato melhor com essa entidade, aquele homem estava ali e era realmente muito necessário. Só que esse homem, gente, acabou ficando bastante assustado, porque ele já tinha visto, aquele jovem realmente em estado muito crítico, mas o que aconteceu naquele dia ultrapassou todos os limites e muitas pessoas ali ficaram extremamente assustadas. O padre Amorti falou o seguinte, quanto a esse ritual, em uma entrevista dada ao site Líbero, em fevereiro de 2012, o padre disse o seguinte, referente a esse primeiro exorcismo. De repente, eu tive a nítida sensação de uma presença demoníaca na minha frente. Senti o demônio me olhando, me examinando, se movimentando ao meu redor. O ar ficou frio. Um amigo exorcista já tinha me falado dessas mudanças bruscas de temperatura, mas uma coisa é ouvir falar e outra é viver a experiência, porque assim, ele já tinha acompanhado o padre Amantini em outros exorcismos, só que essa queda brusca de temperatura, até então, ele nunca tinha presenciado, ele ficou bastante impressionado com isso, mas ele não demonstrou em nenhum momento. Ele só foi revelar isso anos mais tarde, quando ele lançou o seu primeiro livro. O padre Amort, ele utilizava nos rituais de exorcismo o rito romano de 1614, que foi escrito na época em que o Papa Paulo V estava no papado. Eu não sei se foi realmente esse Papa que escreveu esse rito ou se foi alguém que estava na época em que ele governou. O padre Amort falou que começou, então, o rito romano. Esse jovem, aparentemente, estava muito tranquilo, só que ele estava com o olhar perdido. Tudo que o padre perguntava, ele não respondia, era como se ele não estivesse ali. Mas depois que o padre começou a invocação e pediu a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, a coisa começou a mudar e esse jovem ficou totalmente irreconhecível. Nesse momento, esse jovem, então, que não teve o nome revelado, pelo menos eu não encontrei o nome dele, na internet, eu acredito que nos livros também não tenha, porque o próprio Vaticano, na verdade, eles não autorizam a divulgação desses casos em respeito à família. Só que o padre falou que esse rapaz começou a olhar para ele de uma forma estranha, começou a mudar as suas feições, ficou extremamente pálido, e o ar ficou muito frio, como se as paredes fossem congelar. E ele disse que, nesse momento, esse jovem começou a falar um monte de coisas para eles, numa voz muito ríspida, e que depois foi traduzido como palavrões. Eu não vou nem dizer aqui para vocês o que ele disse, são palavras muito feias, realmente. Só que o padre acabou sabendo o significado, porque o tradutor estava perto. Até esse homem mesmo, o tradutor ficou com bastante vergonha de repetir tudo o que aquele homem estava falando, mas ele teve que acabar fazendo esse trabalho. Esse jovem começou, então, nesse momento, também, a lançar maldições e ameaças diretamente ao exorcista. E o padre Amor ficou, realmente, um pouco intimidado, porque era o primeiro exorcismo solo. Só que a fé desse homem era tão grande, que ele disse que, sempre que ele pensava em Jesus, qualquer tipo de medo que ele sentia, acabava indo embora, e foi nessa fé que ele acabou se apegando para poder continuar o ritual. Quanto mais esse jovem, ou essa entidade que estava falando através dele, percebia que o padre não se intimidava, a coisa ficava pior. Ele começou a cuspir, então, no exorcista, começou a se contorcer no chão, começou a ameaçá-lo de morte, e também tentou agredi-lo fisicamente, tendo que ser segurado por todas as pessoas que estavam ali no ambiente. O padre não parava de rezar em nenhum momento, e quanto mais ele rezava, quanto mais ele ignorava, fazer língua para essa entidade, mais isso deixava, então, aquele jovem nervoso, ele acabou se batendo bastante, teve que ser segurado, eu acredito até que ele tenha que ter sido amarrado. A situação só ficou um pouco mais calma quando o padre Gabriel iniciou a oração para Ecipio Tibi, que significa eu te ordeno. Nesse momento, então, o rapaz teria ficado um pouco mais tranquilo. Só que não demorou muito para que a situação começasse a ficar pior, ele começou a gritar com uma voz que não era dele, uma voz demoníaca, segundo o padre à morte. Ele gritava, ele uivava, ele dizia que ele não aguentava aquele tipo de ritual, que ele queria que aquilo tudo parasse, que o rapaz era dele, que ninguém iria conseguir livrar ele, que aquela vítima era dele e de mais uma legião. Então, geralmente, nesses exorcismos, uma coisa que é muito falada é que eles não estão sozinhos, que, na verdade, há uma legião de espíritos malignos. Nesse momento que o rapaz tentou agredir o padre, ele também começou a espumar bastante. O padre disse que foi uma cena muito feia, mas que, mesmo assim, ele continuou as suas orações. Uma coisa também que o padre ficou bastante surpreso, gente, foi que ele perguntou para essa entidade qual era o nome dela. Isso a gente costuma ver bastante nos filmes e talvez muitas pessoas pensem assim, ah, isso aí é ficção. Isso não deve ser verdade. Por que o padre quer saber o nome da entidade? O padre Amor respondeu essa pergunta também nessa entrevista que ele deu em 2012. Ele falou o seguinte, os exorcistas, eles precisam perguntar o nome dessa entidade porque, para aquele espírito, falar o seu nome, contar um pouco mais sobre ele é uma grande humilhação, porque o mistério faz parte daquele processo e, a partir do momento que ele é quebrado, essa força acaba se sentindo humilhada. A maioria desses demônios falam o nome porque eles são vencidos ou pelo cansaço ou porque o padre acaba, digamos assim, trolando eles, em algum momento daquela conversa, eles acabam deixando escapar o nome e é nesse momento, então, que a vibração negativa deles começa a baixar, que a vítima que está sendo possuída começa a se recuperar um pouco mais e ali aquele desequilíbrio, então, que acontece deixa essa entidade muito mais enfraquecida e é por isso que eles não gostam de dizer o nome deles. Porém, no caso desse jovem, o padre Amor foi muito insistente, as pessoas já estavam exaustas, mas ele disse que ele não iria sair dali até ele conseguir descobrir o nome. Até que, vencido pelo cansaço, essa entidade falou para ele o seguinte, você quer saber o meu nome? Eu vou te dizer. E o padre não esperava a resposta. essa entidade falou para ele o seguinte, eu sou Lúcifer. Quando ele descobriu o nome dessa entidade, o padre, então, começou aquelas piadas que ele fazia, isso deixou, então, esse espírito muito, muito revoltado e, nesse momento, uma coisa muito estranha acabou acontecendo, que o padre disse que só acreditou porque ele viu, porque se fosse outra pessoa contando, ele não teria acreditado e olha que ele é padre e ele falou isso. Ele falou que esse rapaz começou a virar o pescoço para trás de uma forma muito brusca, como se o pescoço dele fosse quebrar. Claro que não igual ao filme do Exorcista de 1973, que, inclusive, o padre Amor era muito fã, ele disse que adorava aquele filme, só que ele achava os efeitos especiais um pouco exagerados, mas que sim, que eles aconteciam, até certo grau, também na realidade. Então, ele disse que esse rapaz começou a virar a cabeça para trás, que os olhos dele, então, as pupilas começaram a ficar esbranquiçadas e que toda a região do globo ocular acabou virando para cima e a pessoa ficou com o olho totalmente branco. Ele falou também que nesse momento a temperatura que já estava fria ficou simplesmente congelante e cristais de gelo começou a aparecer tanto na parede quanto nas janelas dessa igreja. Ele falou que assim que esse ambiente ficou dessa forma, o rapaz acabou se jogando no chão, ele disse que ele se contorceu de uma forma muito estranha, que ele retorceu a parte das costas dele, ficando no chão como se ele estivesse com os braços para trás, mas a cabeça também estava torcida, é uma cena muito, muito pavorosa mesmo e ele disse que esse menino ficou dessa forma por um quarto de hora, mas o exorcismo não era finalizado. Como essa entidade via que o padre não parava o rito e que ele realmente queria amedrontá-lo de alguma forma, ele fez com que esse rapaz voltasse ao normal, ele sentou na cadeira, só que nesse momento ele começou a levitar e o padre disse que ele ficou, gente, cerca de um metro de distância do chão, que ele não parou o ritual, que o padre que estava lá já estava passando mal, estava muito assustado, que o intérprete, eu acho que até que saiu da sala porque não aguentou ver aquilo tudo, as pessoas ficavam muito assustadas mesmo, mas ele disse que fechou os olhos e se concentrou em Jesus e começou a rezar e quando ele percebeu, então o rapaz já estava descendo, ele sentou na cadeira, acordou e ele acabou não se lembrando de nada, porque geralmente nesse tipo de possessão, muitas vezes as pessoas não se lembram do que aconteceu. O padre Amor também falou que uma arma muito eficaz contra espíritos malignos, principalmente Satanás, é a Virgem Maria, que esse espírito tem um medo muito grande de Nossa Senhora e isso foi perguntado para o padre, como ele sabia disso, ele falou que essa resposta foi dada para ele por um próprio demônio. esse espírito maligno teria falado o seguinte, a Virgem Maria me enfurece porque a mais humilde de todas as criaturas e porque eu sou o mais orgulhoso, porque ela é a mais pura de todas as criaturas e eu não sou, porque ela é a mais obediente a Deus e eu sou o rebelde. Para o padre, essas criaturas, quanto mais elas se revelam contra Deus, mais poderosas elas se sentem. O padre também falou que muitas pessoas que eram possuídas não necessariamente eram católicas, muitas delas também eram ateus e que essas pessoas de alguma forma, mesmo que inconsciente, acabavam procurando esse tipo de mal para as suas vidas. Ele deu muitas entrevistas bastante polêmicas envolvendo Harry Potter e isso também foi confirmado pelo Papa Bento XVI, eles pensavam iguais. As pessoas que eram fãs dessa franquia ficaram bastante revoltadas com essas afirmações do padre Amor, mas ele não deu bola, continuou ali com o seu pensamento, ele disse que a partir do momento que você abre brecha para que a magia possa entrar na sua vida, outros seres também não tão bons podem acabar entrando e ele também disse que a yoga, ou yoga, enfim, também não é um exercício recomendado que as pessoas acabam então ali abrindo canais para que o mal possa entrar na sua vida e assim gente, de novo, deixo aqui para vocês, isso são relatos do padre Amor, que não quer dizer que a gente concorde com o que ele falou, que também não concorde, são apenas relatos que nós estamos contando para vocês que ele passou nos livros e também em outras entrevistas. O padre Amor afirmou que o Papa João Paulo II foi um grande nome da igreja que causava medo nos demônios, questionado sobre essa afirmação ele disse o seguinte, eu perguntei a um demônio mais de uma vez, por que você tem tanto medo de João Paulo II? A resposta foi, porque ele desarmou meus planos e eu acho que com isso refere-se a queda do comunismo na Rússia e na Europa Oriental, ou seja, o colapso do comunismo, então para o padre Amor era esse o motivo que ele tinha medo do Papa João Paulo II e também em outra conversa esse espírito teria falado que o Papa João Paulo II hoje São João Paulo II ele foi uma pessoa muito carismática na igreja que ele acabou levando muitos jovens também para a religião e isso não agradava aos planos do diabo. O cardeal Jacques Paul Martin confirmou que o Papa João Paulo II havia enfrentado o demônio no Vaticano em 1982 libertando uma jovem chamada Francesca que era vítima de possessão diabólica quando ele já era Papa ela foi levada para o Papa João Paulo II porque até então nenhum outro exorcista conseguiu resolver o caso não sei se nessa época o padre Amor fez o atendimento dela ou se ela já foi encaminhada diretamente para o Papa sei que ela acabou indo para a igreja o Papa ele realizou esse exorcismo uma sessão apenas e parece que já foi suficiente essa moça passou muito mal quem escutou ela e quem estava na igreja acabou saindo porque dizem que os gritos que ela dava não era de uma pessoa humana que ela rastejava no chão também de uma forma que não era normal e o padre então conseguiu tirar aquela entidade maligna que a perseguia que não deixava inclusive ela engravidar segundo a história que foi contada e que algum tempo depois ela também conseguiu ser mãe e nada mais de errado aconteceu na vida dela o padre amor o padre amor utilizava em seus rituais a prática do rito romano escrito em 1614 só que em 1999 gente acabou tendo ali uma modificação nesse ritual tá mesmo depois dos cardeais falando que na verdade não teve uma mudança muito bruxa teve algumas retiradas ali de adjetivos mas o padre amor falou que não que muitas pessoas que estavam no Vaticano queriam acabar com os exorcismos ele também deu muitas entrevistas polêmicas falando que o mal também estava instalado dentro do próprio Vaticano onde muitos bispos também serviriam ao demônio a igreja depois discordou disso que ele falou mas também não foi uma coisa muito debatida então o padre amor ele era muito querido por muitas pessoas mas tinham também muitos bispos que não gostavam da conduta dele mas ele sempre dizia pra eles e isso também está retratado no trailer do filme se você tem alguma coisa contra mim você fala com o meu chefe que no caso era o Papa e tanto o Papa João Paulo II quanto o Papa Bank XVI gostavam muito do trabalho desse homem o padre amor falou muitas coisas muitas polêmicas envolveram a vida desse homem e muitas delas eram referentes ao Vaticano ele disse o seguinte em uma entrevista o demônio mora no Vaticano e você pode ver as consequências disso ele pode se esconder ou falar diversas línguas ou até aparecer para ser solidário às vezes ele ri de mim mas eu sou um homem feliz com o meu trabalho segundo o padre Gabriel e a morte o atentado que o João Paulo II acabou sofrendo infelizmente ficou gravemente doente depois disso e também uma tentativa de atentado ao Papa Bank XVI também teriam sido obras do demônio que muitos casos envolvendo pedofilia na igreja católica que isso acabou sendo vazado infelizmente teve pessoas que fizeram isso que isso tudo também era obra de Satanás mais de 40 anos depois do lançamento do Exorcista de 1973 o diretor William Fredkin se perguntou o quão perto chegou da realidade ao realizar seu filme mais polêmico O Exorcista depois de conhecer o padre Gabriel e a morte o William Fredkin consegue permissão para acompanhar e filmar o mais recente exorcismo executado pelo sacerdote isso foi em 2016 algum tempo antes de infelizmente o padre amor acabar falecendo então o que aconteceu o padre conseguiu essa liberação também do Vaticano para que esse documentário fosse feito então esse documentário foi autorizado no caso o William foi fazer também as filmagens ele próprio estava apenas com uma câmera na mão porque não foi permitido mais nenhuma pessoa da equipe da produção do filme somente ele era pegar ou largar ele acabou indo esse filme mostra o caso de Cristina uma arquiteta italiana exorcizada oito vezes sem êxito definitivo muitas pessoas se decepcionaram com esse filme que foi apresentado pela Netflix porque acabavam esperando que fosse feito um filme com bastante efeitos especiais e não foi isso que aconteceu agora algumas coisas realmente acabaram acontecendo que me chamou bastante atenção eu percebi que a Cristina ela emitia uma voz muito estranha como se fossem duas vozes ao mesmo tempo isso aí ficou muito claro não teve nenhum efeito especial outras pessoas também estavam participando foi uma câmera bem caseira que acabou fazendo essas cenas e a voz dela foi o ponto que mais me chamou atenção e também me chamou atenção o comportamento do namorado dela o David que estava junto com ela e que eu percebi que em alguns momentos ele olhava de uma forma muito estranha para o Padre Amor e talvez isso venha fazer sentido e eu já vou contar isso pra vocês a Cristina então acabou sendo exorcizada demorou bastante tempo para que ela pudesse se acalmar ela oscilava parava e voltava outras pessoas da família dela também acabaram sendo exorcizadas até que o Padre então colocou um basta ela voltou ao normal e o exorcismo acabou então terminando todo mundo achava que a Cristina estava muito bem mas isso não durou muito tempo e esse dia pessoal foi muito marcante porque foi o último exorcismo que o Padre Amor fez e nesse mesmo dia ele completou 91 anos de idade agora uma coisa que me chamou bastante atenção foi que alguns dias depois desse exorcismo da Cristina o Padre Amor ficou muito doente foi encaminhado para o hospital ficou internado e ficou lá infelizmente até o dia do seu falecimento só que o que acontece o William que gravou esse documentário ele queria fazer uma parte 2 só que essa parte 2 era mais voltada para a vida da Cristina e não para o exorcismo em si ela acabou marcando então o encontro com ele nesse mesmo ano numa cidade ali da Itália ele foi junto também com seu produtor um homem chamado Francesco só que assim gente o calor na rua naquele dia era 48 graus ele disse já estava muito cansado porque ele estava esperando a Cristina mais de uma hora ela não aparecia então eles resolveram ligar para ela ela já atendeu esse telefone com uma voz muito estranha gritando no telefone dizendo que eles não estavam no local correto que ela estava em uma outra igreja não não E aí Essa outra igreja, na verdade, era a Basílica de Santa Maria Maggiore, que fica na cidade de Alatre, que é uma cidade bastante antiga, lembra bastante aqueles filmes de Jesus Cristo, um cenário maravilhoso. Também aproveito e peço que se vocês gostam de monumentos históricos antigos, castelos, assombrados e nem estão assombrados assim, curtam também o nosso outro canal no YouTube chamado Castelos do Tempo, corre lá que tá bem legal. Enfim, gente, eles acabaram indo pra essa Basílica, eles entraram, perceberam que não havia ninguém, só que eles notaram uma coisa, na rua o calor estava marcando 48 graus, e dentro dessa Basílica estava muito frio, praticamente congelante, os dois entraram, não levaram câmeras, chegando lá eles já escutaram um rosnado, quando eles olharam pra frente, perto dos bancos, eles viram a Cristina, rastejando no chão de uma forma muito, muito feia mesmo, e que o namorado dela, o David, também estava junto, que ele estava segurando ela pela garganta e pela cintura. Eu não sei se outras pessoas que estavam na igreja também acabaram vendo isso tudo, porque isso não foi comentado. Eu sei que o William acabou, então, dizendo que, nesse momento, o David estava olhando pra ele de uma forma muito estranha, isso também percebi no exorcismo da Cristina. O William, ele falou que o David estava olhando pra ele de uma forma irreconhecível, e que ele falou pra ele o seguinte, olha, você tem que devolver a filmagem do exorcismo da Cristina. Nesse momento, a Cristina mudou totalmente a voz dela, uma voz totalmente demoníaca, e disse pra ele que não, que não era pra ele devolver, porque ela queria que aquilo fosse mostrado para o mundo. Então, um dizia uma coisa e o outro dizia outra, só que, nesse momento, a situação começou a piorar, porque o William falou que o David o ameaçou de morte. Ele disse que, se ele não devolvesse a filmagem do exorcismo, eles, eles, tá, eles iriam matá-lo, e também iriam procurar toda a família dele, e iriam acabar um por um com essas pessoas. Só que eles, né, é no plural, então, para o William, talvez, o David também estivesse possuído, e através dele estivesse falando, então, aquela legião que também foi diagnosticado no atendimento da Cristina. Em abril de 2023, será lançado, então, um filme que é inspirado nos vários livros do padre Gabriel Amor. Eu acredito, como eu falei pra vocês, que muita parte dessa história também seja ficcional, mas ele é baseado em todos os relatos que o padre colocou nesses livros. O ator Russell Crowe vai interpretar o padre Gabriel e muitas coisas da vida desse exorcista tão polêmico e famoso será apresentado. Nesse filme, também, pelo que eu entendi do trailer, vai ser batido bastante na tecla o fato de alguns bispos também quererem derrubar o padre Gabriel Amor. Então, isso também é relatado no filme, só que só a gente vendo, realmente, eu tô louca pra ver esse filme, só ele saindo nos cinemas que a gente vai conseguir descobrir um pouco mais do enredo dessa história. O padre Gabriel Amor também colocou nos seus livros e acredita-se que vai ser colocado também nos filmes, é a questão da levitação dessas pessoas. O padre também falou que em muitos atendimentos que ele fez, essas pessoas acabam, gente, acabavam cuspindo materiais que realmente não tinha como aquilo acontecer se não fosse por uma força maligna. essas pessoas acabavam cuspindo capo de vidro, pregos, animais de brinquedo, alguns dinossaurinhos de brinquedo que ele tem guardado, né, tinha guardado, até eu vou deixar essa foto aqui pra vocês, pilhas, parafusos, pregos, e várias dessas pessoas não se machucavam, por quê? Tem alguns relatos que falam que, na verdade, essas pessoas colocavam saliva, uma saliva muito estranha, e que depois essa saliva acabava, então, se materializando nesses objetos. Só que tem outras fontes que já falam que não, que elas colocavam isso por inteiro, então, pra mim, isso não ficou muito claro, mas também vai ser colocado no filme. O padre também gerou muita polêmica no Vaticano quando ele falou a respeito do desaparecimento de Emanuela Orlandi. Ela desapareceu, gente, no Vaticano com 15 anos, em 1983, mas isso é papo pra um outro vídeo, só que o padre falou que ela foi sequestrada pra que, né, abusos sexuais fossem cometidos por ele, que deu o maior rolo, procuraram os restos mortais dela, onde disseram que estavam e não estavam. Eu sei que teve também, parece que um túmulo de uma outra pessoa, que não era exatamente essa pessoa que estava enterrada ali, já acharam que poderia ser ela, mas eu não sei como ficou o desdobramento dessa história. Segundo o irmão dessa moça, um rapaz chamado Pietro, o Papa Francisco teria dito pra ele o seguinte, olha, sua irmã está bem, ela está no céu. E ele, então, questionou o padre Francisco de como ele sabia que a irmã dele estava no céu se o corpo dela nunca foi encontrado. Então, pra ele, o Vaticano sabe muito mais a respeito do desaparecimento dessa menina do que eles próprios acabam falando. E o padre Amor também não deu nome aos bois, mas ele falou que sim, que foi no Vaticano que ela foi sequestrada, e que, infelizmente, ela está morta, sim, depois que cometeram ali os abusos com ela, acabaram matando e ocultando o corpo dessa menina. Então, assim, gente, tem muitas histórias envolvendo o padre Gabriel Amor. Se for pra contar tudo aqui pra vocês, realmente fica um documentário extenso ali de umas duas horas, tá? De repente, a gente até consegue fazer uma continuação desse vídeo, vai depender de vocês. Se vocês me pedirem aqui, Bruna, a gente vai trabalhar nesse processo, quem sabe apresente um segundo vídeo, e a gente vai deixar, então, de repente, pra depois do filme, também apresentar pra vocês aqui outras questões envolvendo o padre Gabriel Amor, que é conhecido até hoje como exorcista do Papa. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.